Líder da oposição venezuelana, Leopoldo Lopes, foi condenado na noite de ontem a quase 14 anos de prisão. Ele foi julgado por incitação à violência em marcha anti-governo. A defesa promete apelar da sentença nos próximos dias. A justiça venezuelana condenou ontem o líder opositor Leopoldo Lopes a 13 anos e 9 meses de prisão por incitação à violência durante uma marcha contra o governo de Nicolás Maduro. Essa era a maior pena possível para delitos de instigação pública, associação para delinquência, danos à propriedade e incêndio. O advogado do opositor confirmou que a defesa apela contra a sentença nos próximos dias. Lopes é o fundador e líder do partido Vontade Popular, uma das siglas contrárias ao governo de Nicolás Maduro. Henrique Capriles, que foi candidato à presidência duas vezes, se manifestou em posts pelo Twitter, expressando tristeza pela condenação. A manifestação, que resultou na condenação de Lopes, ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2014 e contou com a presença de diversos dirigentes da oposição. A pena deve ser cumprida na prisão militar de Ramo Verde, próxima a Caracas, onde ele já está preso há mais de um ano e meio. A esposa de Lopes, Lilian Tintori, pediu aos simpatizantes do marido que mantenham a calma. Ela anunciou que Lopes emitirá um comunicado nesta sexta-feira. Segundo Tintori, a condenação é injusta e evidencia que a Venezuela vive uma ditadura. Lopes, a condenação é injusta e evidencia que a Venezuela vive uma ditadura. Lopes, a condenação é injusta e evidencia que a Venezuela vive uma ditadura.